Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, muitos beneficiários já estão conferindo o aplicativo e atualização já está acontecendo. Os pagamentos para esse mês de setembro de quatrocentos reais, muita gente estava reclamando porque o o aplicativo não estava aparecendo e seiscentos reais que é os duzentos reais do benefício complementar. Bora dar uma olhadinha aqui, alguns inscritos já estão passando informação que já está sendo atualizado, então olha no teu celular, no teu notebook, deixa eu logo fazer aqui a lembrança desses pagamentos desse mês, mês de setembro, os pagamentos devem apresentar aí os duzentos reais a mais. Hoje, vários beneficiários dizem, Alex, eu estou conferindo meu aplicativo, setembro de dois mil e vinte e dois, Auxílio Brasil, só aparece os quatrocentos reais, não está aparecendo os duzentos reais, pelo menos isso muitos beneficiários estavam falando, né? E aí, quando conferiu o seu aplicativo, só estava demonstrando também o pagamento que aconteceu em agosto, que falava dos quatrocentos reais e também falava do benefício complementar dos duzentos reais do mês de agosto. Nesse mês de setembro, não estava, não estava aparecendo, só estava aparecendo esses quatrocentos reais aí, como você está vendo. O que acontece? Eu falei que a atualização iria acontecer e aí muitos beneficiários já fizeram a conferência e detectaram o seguinte, olha só aí, vários inscritos já estão dizendo o seguinte, olha no teu celular, a Maria Márcia Vitor, ela diz, bom dia Alex, perguntou cadê os duzentos reais complementar do aplicativo, aí as outras escritas já foram confirmando, então o meu também atualizou só quatrocentos. Aí a Elenira, aí aparece a Ana Clara dizendo o seguinte, o meu já atualizou, atualizou os duzentos reais complementar, graças a Deus, então já está aparecendo para a escrita aí a Ana Clara, dizendo o seguinte, o meu já atualizou os duzentos reais complementar, graças a Deus, teve outra escrita, essa aqui foi a Ana Clara, né? Ana Clara já conferiu, já está aparecendo aí os duzentos reais. Teve outros escritos, outras escritas, deixa eu mostrar aqui outra, outros escritos que também já estão conferindo, que o aplicativo já está sendo atualizado, bora ver quem foi dessa vez. Aqui, Cléo Lima, Cléo Lima diz, meu aplicativo Auxílio Brasil já mostra os quatrocentos e os duzentos, um símbolo de agradecimento. A Cléo Lima já diz, meu aplicativo Auxílio Brasil já mostra os quatrocentos e os duzentos reais. Outros escritos também já estão passando a mesma informação, ou seja, esse valor dos duzentos reais que estava faltando, vários beneficiários, portanto, já confirmando que está aparecendo a atualização, tá? Se você conferiu e ainda não apareceu, está só aparecendo os quatrocentos reais, os duzentos benefícios complementares. Se não aparecer, aguarde que daqui para o dia do pagamento, tá? Por exemplo, quem for receber no dia dezenove, lá para o dia dezessete, dezoito, não mais tardar, daqui para lá será atualizado. Então, é ficar tranquilo quanto a isso aí, tá? Lamentavelmente, o governo já confirmou através do Diário Oficial da União que, através do próprio Ministério da Cidadania, né? Em nota que não haverá antecipação nesse mês de setembro. Os pagamentos seguem normalmente a partir do dia dezenove, final do início um. Muita gente aí ficou triste, revoltada, decepcionada pelas entrevistas, declarações que o ministro Ronaldo Bento vinha dando, né? Que havia uma possibilidade de pagar os valores nesse mês de setembro. Aliás, entre uma das frases que chama atenção durante o programa A Voz do Brasil, o próprio ministro, ele tinha dito algo que chamou muita atenção, que foi isso aqui, ó, palavras dele. Ele falou seguinte, olha só o que foi que ele disse. Esse processo, quando ele estava falando sobre a possibilidade de antecipar, esse processo de aprimoramento, assim como a geração da folha de pagamento do mês de uma maneira mais rápida, proporcionou que nós conseguíssemos fazer um pagamento na primeira quinzena do mês, fecha aspas. Explicou o ministro sobre a antecipação do Auxílio Brasil em agosto. E aí ele continuou falando, o programa A Voz do Brasil disse, e é esse o nosso propósito, que a gente continue fazendo esse pagamento dos benefícios do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na primeira quinzena dos meses subsequentes ao mês de agosto. Subsequentes. Depois do mês de agosto vem setembro. Não houve antecipação. Isso aí era o que? Ele estava falando de que, a gente inclusive falou aqui, ele tem dito que os pagamentos que sempre acontecem nos últimos dez dias úteis de cada mês, o governo queria trabalhar para trabalhar sempre no início do mês. Inclusive, ele falou vários exemplos. Todo mundo recebe sempre no início do mês. Pagamentos, por exemplo, do trabalhador, você trabalha o mês, quando termina o mês, geralmente recebe ou no dia 30 do mês trabalhado ou recebe até o dia 5 do próximo mês. E aí, sempre na primeira quinzena, ele tinha dito isso, várias oportunidades, não deu certo, infelizmente não deu certo, né? Olha, tem algo aqui que está repercutindo muito, que são as declarações do... é um momento só para descontrariar, né? Em que o ex-presidente Lula, participando de um evento no Maranhão, e aí está dando muito o que falar, porque as declarações, né? Durante esse evento, em que, no momento, uma pessoa lá da cidade chegou para oferecer aí ao presidente, ao ex-presidente Lula. Então, a Janja, né? Esposa do presidente, pediu, bebe. Bebe, meu bem, quando falou de que era uma bebida, era conhecida como Viagra do Sertão. Acompanhe aí, porque está repercutindo muito isso, inclusive o próprio filho do presidente Bolsonaro também brincou com essa situação. Enfim, é o momento de descontrair. Olha só o que disse durante esse evento. Presta atenção, acompanhe quando a esposa do ex-presidente Lula disse, bebe, meu bem, só porque falou isso, pronto, repercutiu. Acompanhe, presta atenção. Quero servir aqui o Lula e a esposa dele, o nosso babalade do coco babassu. Lula, Jange, isso é para tomar. Esse é o nosso alimento, é o alimento que vai para as escolas, viu, Clavidinho? Para a escola do Maranhão, para a escola do Piauí, para as escolas do Pará, para as escolas do Tocantins, produzido pelas quebradeiras de coco babassu. Isso é feito da massa do coco babassu. As quebradeiras de coco, o que faz? E é a Viagra do sertão, dizendo a Sandra. Olha, todo mundo querendo, né? Mas vocês ficam com água na boca, que ele está aqui, ó. Pois é. Depois, em outro momento, hein? Pois é. Só porque falou isso, né, aí está repercutindo esse evento em que o presidente, o ex-presidente Lula participou, né? Aí, o que é que, o que é que disse o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro? Ele, no momento de descontração, também brincou com essa declaração, né? E aí fez o seguinte, olha só o que foi que aconteceu, que está repercutindo muito isso aí, nas redes sociais, e ele disse justamente o seguinte, eu quero que você veja durante as postagens em que colocou aí o filho do presidente a respeito dessa declaração, né? Que foi dada. Ele disse justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe, porque está repercutindo muito isso aí, só porque o ex-presidente Lula falou, né? Onde, como você acompanhou, e aí ficou essa situação, poxa vida, que coisa, né? Que situação foi essa? Que coisa, enfim, muito o que falar, né? Então, bora lá, bora ouvir aí. Ó, ele falou o seguinte, o filho do presidente colocou, é, além de Deus, pátria, família e liberdade, papai é o único presenciável também em mais uma área aí, né? E momentos de riso. Foi com esse vídeo que repercutiu muito, e muitos estão falando, e aí está gerando muita, é, pessoal inclusive fazendo memes, né? Brincando, enfim, é um momento que a gente fica acompanhando que a política pega fogo, mas em certos momentos o pessoal fica levando aí, é, desse jeito. Aí, quem não lembra das declarações polêmicas, onde o presidente Bolsonaro falou sobre, é, deu aquele grito do embrochável, vocês lembram disso aí? Quem está lembrado disso aí, quando ele falou, né? Ele falou justamente o seguinte, só para você acompanhar, preste atenção, olha só, durante o evento, dia 7 de setembro, depois ele foi, não, não tem nada a ver, a história aí é outra, Enfim, ele puxou o couro de embrochável, acompanhe. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida, obrigado pela missão. Embrochável, 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 embrochável. Obrigado pela minha segunda vida. Pois é, aí foi no momento em que ele estava puxando o couro de embrochável, né? E o momento em que o ex-presidente estava, é, ofereceram ao ex-presidente Lula sobre esse, esse, é, essa bebida. E o filho do presidente Bolsonaro, né, repercutiu aí através das suas redes sociais. Isso, muita gente fazendo meme, uns fazendo comparações, enfim, é um momento em que a gente vê que, apesar da seriedade da política, eles também brincam, né, com algumas situações. É algo que está chamando muita atenção. Ó, só para lembrar, o Diário Oficial da União anunciou o que vai acontecer na próxima semana, já mostrei isso em vídeos anteriores. Você que não acompanhou ainda, preste atenção, olha só no seu celular, no seu notebook. O Diário Oficial da União, que foi publicado no dia 9 de setembro, fala justamente sobre a reunião que irá acontecer no dia 13. Dia 13, portanto, está aqui, ó, 13. 13 de setembro, reunião das comissões, das 9 às 17 para decidir, a reunião extraordinária da Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda. Apresentação do Ministério da Cidadania sobre o Carde Único, Programa Auxílio Brasil, empréstimo consignado. Pronto, isso aqui que trata justamente sobre o empréstimo, né, sobre o Programa Auxílio Brasil, empréstimo consignado. Então, dia 13, começando das 9 até 5 da tarde, para definir o futuro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O que é que está por trás de tudo isso? Juros. A gente entosse, depois de tanta demora, que quando o governo for anunciar, quando o ministro Ronaldo Bento for anunciar, anuncie aquilo que a gente está aguardando, 2,14% ao mês, que ficaria aí naquele padrão do menor consignado, do menor juros consignado, que hoje é para os aposentados, pensionistas e também para os servidores públicos. Ou seja, que daria em torno de 25% de juros, aproximadamente, ao ano. Seria os juros justos. É isso que a gente está aguardando que seja anunciado depois de tanta demora. Então, vamos torcer que isso aconteça para que dê tudo certo, tá? Eu já perguntei se você conhece alguém que entrou nesse mês de setembro. Muitos beneficiários disseram, Alex, eu fui um dos que entrou nesse pagamento do mês de setembro. Vou fazer a mesma pergunta a você. Você entrou nesse mês de setembro? Foi selecionado? Selecionada? Comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que entrou agora nesse mês de setembro? Comenta aqui também, tá, gente? O governo está trabalhando aí para liberar 804 mil novas vagas. Só que, de forma oficial, ainda não foi anunciado isso. A gente está analisando até esse momento. Não pegou a fonte se realmente foi liberado esse valor total, esse número total de vagas. Mas, eu já vi muita gente dizendo, Alex, minha filha entrou. Alex, um amigo meu entrou. Alex, uma vizinha minha entrou. Então, pergunto a você. Você entrou nesse mês de setembro? Comenta aqui, tá? Se realmente for confirmado que estava em estudo 804 mil novas vagas, isso será, pela primeira vez, vai bater aí o número de 21 milhões de pessoas. Tá, gente? Então, expectativa muito grande. Se você conhece alguém que está nessa situação, que entrou nesse mês de setembro, comenta aqui, tá? Só para fazer aqui uma lembrança, em que já foi dado início ao pente fino. Tem muitos beneficiários, lamentavelmente, que recebem acima de R$ 525,00 em renda per capita. Renda per capita é o valor total que você tem na sua renda e divide pelo número de membros no seu cadastro. Então, essa renda per capita não pode ultrapassar R$ 525,00. Exemplo, se você hoje recebe R$ 600,00 o Auxílio Brasil, conseguiu um emprego com carteira assinada, pelo menos um salário mínimo, dá R$ 1.212,00. Com os R$ 600,00, já vai para R$ 1.812,00. Aí, esse valor você tem que dividir pelo número de pessoas que estão no seu cadastro. Você divide pelo número de pessoas, se tem três, se tem quatro, enfim, contando com você. Some toda a renda, divida pelo número de pessoas que estão no seu cadastro, e esse resultado não pode ultrapassar R$ 525,00 por pessoa. Se isso acontecer, é um perigo. O governo pode cortar você nesse mês de forma imediata. Então, essa é a situação, deixar bem claro sobre isso. O governo liberou, anunciou três grupos que estão aí passando por um período de cortes, de revisão, e o principal grupo desse aí, que é o 456, é o grupo 4, que eles tratam sobre uma renda específica. Passou de R$ 525,00, renda per capita, renda média, é cortado nesse mês de setembro. Se você recebe o Auxílio Brasil, tem alguém que recebe BPC na sua casa, está no seu cadastro, a mesma coisa, some os R$ 600,00, seja o valor que você recebe, mais o benefício dela, do BPC, geralmente é um salário mínimo, R$ 1.212,00. Do mesmo jeito, some toda a renda, divida pelo número de pessoas que estão no seu cadastro. Lembra, o valor não pode ultrapassar R$ 525,00, tá? Se ficar abaixo de R$ 525,00, segue normalmente. Se ficar acima de R$ 525,00, é um perigo nesse mês de setembro, tá certo? Falei do aplicativo, que já está sendo atualizado, mostrando os R$ 200,00. Falei sobre a reunião que irá acontecer, a reunião que vai definir o futuro do pagamento do empréstimo consignado, da liberação, estamos torcendo sobre a questão dos juros que fiquem na casa dos 2,14% ao mês. Seria um juro justo, a gente torce que isso aconteça. Também falei aí da repercussão da bebida, né? Com isso o presidente Lula ofereceram para ele, e aí o filho do presidente levou na brincadeira, como você viu aí, o presidente Bolsonaro com aquele grito de embrochava, enfim. É um caso que essa política tem muita seriedade, mas tem momentos que a gente tem que levar na brincadeira, porque é um caso sério, né? E a decepção das famílias que estavam aguardando a antecipação, que não aconteceu. Foi uma grande decepção, um verdadeiro tiro no pé, porque tem muita gente que não tem nada na sua casa, no armário, que estava aguardando que fosse antecipado, infelizmente ficou de fora. A gente já viu alguns pontos falando de que no mês de outubro será antecipado. Mas aí é outra história, daqui para lá ainda tem muito tempo, né? A gente está esperando também uma notícia boa sobre o Vale Gás. O governo já está pedindo de novo o orçamento por parte da Petrobras. A gente torce que isso aconteça. Se for confirmado, mês de outubro teremos novidades, ou seja, mais famílias poderão receber o Vale Gás. E a gente torce que a Petrobras realmente libere o seu orçamento. Então vamos ficar acompanhando isso de perto, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Um dia abençoado, hein, gente? Dia 19, portanto, começando o pagamento do Auxílio Brasil, dia 19, final do NIS 1. E encerro no final do mês, dia 30, com o final do NIS 0, tá? Segue a gente lá no Instagram. Até a próxima, pessoal. Blog Alex Silva lá, blog Alex Silva no Instagram. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri